essa pergunta é só nunca me perguntar oi pessoal vocês me pediram muito pra fazer essa pessoa que eu vou falar aqui vou entrevistar hoje eu tenho a honra de estar com o érico rocha o érico pra mim hoje a maior referência do marketing digital na área do marketing digital e eu vou fazer umas perguntinhas pra ele pra dar umas dicas pra quem está querendo construir um negócio na área digital érico obrigada de estar aqui super feliz que a gente estava combinando faz o que é bom e aí a gente conseguiu conseguiu as agendas qual que é a primeira dica que você dá pra quem quer criar um negócio do zero eu acho que é o seguinte é entender as regras do jogo do mesmo jeito que a música existem regras né as escalas que fazem com que uma música seja uma música e não simplesmente barulho então eu acho que o jogo o negócio digital digital também tem regras eu diria regras ou fatores que determinam o sucesso e aí se você é o primeiro passo que eu acho que você entender entender as regras do jogo entender o que que é a esse cara que que são as regras do jogo quais são as escalas que eu devo seguir aí o que eu faria no passo da pessoa mesmo não comprando meu livro mesmo estudando eu pegaria as pessoas tiver que criar um negócio digitais com aquela cara faturamento e figuras daquilo que você está procurando porque se tem negócio digital onde você é escravo do seu negócio tem negócio digital que você toca de qualquer lugar do mundo tem negócio digital que enfim você então assim diferentes negócios digitais têm diferenças nuances então pegaria um negócio as pessoas que criaram naquela área que você quer que criar um estilo de vida estilo de nós que você quer e eu pegaria as notas os princípios os fundamentos e modelaria então pega uma pessoa que admira né segue aquela como exemplo modela o que aquela pessoa fez os passos que ela teve que fazer para chegar onde ela chegou meu negócio tem um jeitão diferente do seu negócio tem um jeitão diferente do negócio dele diferente do negócio dele e eu acho que cada negócio tem os seus pontos fortes e passos fracos do mesmo jeito que música do youtube tem uma nuance e a diferença do álbum do oasis então assim eu acho que você deve pegar a banda que você gosta e procurar sacar quais os tipos de acordes que elas estão tocando e no meu caso eu fiz achei legal e botei no livro mas eu tenho certeza que assim como você faz eu acho que uma coisa que eu admiro muito em você você vai empreendedores né a gente estava falando de George paulo leman Warren Buffet entre os diversos que você entrevistou e uma das suas habilidades únicas que eu admiro é que por isso que é uma fantástica aqui no seu canal que você vai lá e você retira das pessoas as nuances dos fundamentos os princípios os valores negócio digital diferente não pega o negócio digital daquele daquela pessoa que admira tira o que é importante procura modelar boa o que você gostaria de saber se você tivesse cinco anos atrás você está muito mais sem grama cinco anos atrás você gostaria de saber que hoje você sabe que não sabia eu acho que o negócio de marketing digital tem dois lados a então ele basicamente na hora de vender você tem dois lados um lado é o lado da venda você tá sempre vendendo você faz um anúncio você vende você faz um anúncio você vende então a moeda de a moeda de performance é quanto você vende a moeda de performance do seu marketing é a venda existe um outro lado também que é o lado do branding a construção de marca que é a construção de marca eu tô com um tênis tem uma determinada marca mas ninguém nunca fez um anúncio de venda desse tênis eu vi de alguma forma de outra por causa da marca muito provavelmente eu comprei aquele tênis e não o outro você não você é uma mulher você tem as suas marcas prediletas olha só não é à toa que eu comprei essa marca por algum jeito então esse marketing chama de branding no começo da minha carreira eu só fazia venda só fazia essa venda direta então se o marketing era retorno de investimento 100% eu acho que foi bom assim que minha carreira começou se pudesse falar com a época de 5 anos atrás eu colocaria branding nesse coquetel de marketing porque eu acho que quando o branding a marca é focado com um processo de venda forte a coisa escala então eu acho que nos últimos eu acho que nos últimos quatro anos eu cresci 10x 3 anos eu acho que eu cresci 10x em faturamento eu tente dupliquei meu faturamento e eu acho que uma das sacadas que me levou e eu era um faturamento bom era uma é um posicionamento bom mas eu acho que o um dos fatores que me ajudou a tentar aplicar o faturamento nesse período de tempo foi colocar aprender a fazer também o brinde e não só vendo agora se você me perguntar só brinde é o érico não é com o érico hoje fala é o érico bilíngue eu estou falando essas duas línguas eu acredito que que colocar o brinde no coquetel fazer brinde no coquetel então a segunda dica seria o brinde né primeiro é modelar alguém que você admira acho que a gente até fez uma pergunta mais uma segunda é você criar brinde um brinde é ele como é que cria o brinde sinceramente o brinde é quando você faz uma peça de marketing e necessariamente no final não vende nada a gente está fazendo brinde quando você aparecer no meu canal e você faz isso muito bem isso seja fala essa língua muito bem a gente vai aparecer no final desse desse vídeo a gente vai falar aí compre o não vai ter isso então é um processo de educação um processo de demonstração de valor então todo o conteúdo tinha uma razão de venda por trás hoje em dia não é mais assim então hoje você tem as duas coisas o resultado e o branding que você faz muito bem total hoje em dia no meu instagram por exemplo você vai ver pelo menos dois novos conteúdos diários onde não há nenhuma venda assim não há nenhuma chamada para ação terceiro passo você acha que pode ser o também criar conteúdo é pra quem quer se dar bem no 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 na área digital no marketing digital é criar conteúdo de qualidade mas um passo mais acima e talvez mais fundamental é é entender que quando você dá valor para alguém essa pessoa tende a querer dar valor para você naturalmente então você agregar valor e digitalmente a gente agrega valor é um conteúdo mas a gente podia agregar valor de qualquer jeito acredito que você provavelmente tem os contatos que você tem os relacionamentos que você tem que uma hora ou outra você agregou valor sem pedir nada em troca e a gente faz isso no digital muito bem o conteúdo é um meio para fazer isso mas pensa mais fundamentalmente você não mas você que está assistindo pensa mais fundamentalmente todo dia será que você agregou valor para alguém érico como é que tu faz para todos os dias você tem um time né que edita mas assim é muito conteúdo muita coisa que quer que gera valor onde se pesquisa como é que você faz para o que eu faço com o vídeo trabalho com o pessoal não é fácil é um desafio as pessoas olham um vídeo e falam ah ela foi lá gravou colocou tem um processo por trás que é complexo né como é que você faz isso? assa foi liberador há um tempo mais ou menos há uns 400 dias atrás eu vou te falar porque 400 dias eu fiz um desafio de produzir um conteúdo por dia por 365 dias um desafio pessoal falei para a minha audiência que ia fazer e entre eu e você foi o capeta porque eu produzi isso e minha esposa falou cara que a próxima vez você esse era natal, esse era ano novo acho que a filosofia quase te matou né e eu não tinha nenhum editor não tinha nenhum editor não tinha esses caras fazendo mas aí o que aconteceu? eu fiz isso e comecei a fazer e foi complicado eu olhava para o celular e fazia olhava para o celular e fazia e até o número 200, 300 rolou só que chegou em 300 aí eu já procurei ajuda alguém para editar porque não aguentava mais editar mas aí no meio do processo no vídeo mais ou menos 300 eu não lembro necessariamente porque há muito tempo veio uma grande sacada e essa sacada originou todo o meu conteúdo que eu estou fazendo hoje e a sacada foi o seguinte no dia 300 eu queria desistir eu falei não aguento mais não aguento mais e até então tinha um vídeo maker comigo eu falei assim cara eu vou desistir ele falou assim não você não vai desistir não ele falou assim como assim não você não vai desistir porque eu tenho uma ideia muito massa de você gerar conteúdo sem você nunca precisar olhar para a câmera de novo e gravar eu falei como é que a gente vai fazer isso? eu falei assim cara liga para 3 clientes seus ou alguma coisa e dá uma consultoria para eles de graça seja você e eu vou filmar essa consultoria e dessa consultoria eu vou derivar o resto do seu conteúdo por uns 30 dias e eu chamei um cliente meu a gente sentou por 3 horas e eu dei a minha opinião sobre o negócio dele foi muito massa daqueles 3 horas saíram 10 vídeos e aí que veio a sacada a sacada que eu passei desde quase que desde aquele dia eu quase nunca eu falo quase nunca porque às vezes eu tenho minhas recaídas e gravo mas eu quase nunca mais gravei eu nunca mais desde 100, 200 dias atrás eu quase nunca mais gravei então o que eu faço? eu sou eu mesmo eu ajudo pessoas e no processo agora a gente tem pessoas que me filmam e editam qual foi a tua maior virada chave na carreira como empreendedor? porque eu vim do mundo corporativo trabalhava em banco de investimento e era um lugar onde errar não claro todo mundo erra mas ninguém todo mundo tem medo de errar demais quando eu fui no mundo do empreendedorismo eu comecei procurando o perfeccionismo eu queria fazer o melhor produto queria fazer o iphone do que estava fazendo e eu descobri que no empreendedorismo não dá para começar perfeito eu sei que em nenhum lugar dá mas no empreendedorismo menos ainda porque quando você lança um produto seja ele digital ou não para ele se tornar perfeito se isso aqui é perfeito ou não para ele se tornar excelente você vai precisar de uma coisa que você não tem quando você não lançou e esse processo é o feedback então sem feedback não dá então se você demora demais para lançar alguma coisa você demora demais para ter feedback logo você demora demais para tornar ele excelente então no empreendedorismo feito é melhor do que perfeito senão a pessoa também não faz né Eric? não faz agora é o seguinte eu tenho uma tendência a querer eu tenho uma tendência a não fazer nada a não ser que eu ache que esteja muito bom porque você é uma pessoa exigente exigente porém eu tenho que ficar lembrando disso o tempo inteiro que progresso é melhor que perfeição o tempo inteiro e é tão importante isso para mim que eu literalmente escrevi isso nessa pulseirinha azul e coloco nos meus dois cursos na verdade eu falo de uma maneira progresso é melhor que perfeição agora não quer dizer que eu vou fazer umas coisas mal feitas eu tenho um tempo de jogo e vou dar o meu melhor então outro conceito que é importante para mim então feito o que é melhor que perfeito se eu fizesse tatuagem eu ia tatuar como eu não faço eu coloco essas duas pulseirinhas outra coisa eu não procuro me procuro porque às vezes eu me faço me comparo tá eu sou humano mas eu não procuro me comparar com as outras pessoas outros caras do marketing digital outros empreendedores eu acho que essa é uma super dica também viu Eric? eu procuro me comparar comigo mesmo acho que a gente pode se inspirar mas quando a gente compara é como a gente está se comparando com o palco do outro não os bastidores você não sabe o que aquela pessoa passa né então a gente tende a se diminuir porque a gente vê só uma fachada você não vê o que a pessoa passa por exemplo seu palco você é a pessoa mais influente e jovem que eu conheço com melhor esse relacionamento se eu for querer me comparar com você no seu palco é brutal não tem jeito de ganhar e a maioria das pessoas se comparam o seu bastidor com o palco das pessoas mas uma dica muito importante é que você tem que gerar valor mas você tem que ser um bom fechador em inglês chama closer a expressão em inglês chama closer então vamos pensar no processo de sedução no processo de sedução a pessoa se encontra ela gera valor de alguma forma gerar valor às vezes bater um papo legal mostrar sua visão e conectar chega uma hora que ela vai as duas pessoas vão querer intensificar a relação não ainda comprometeram a querer intensificar trocam o telefone vão comer sushi aquela coisa toda mas chega uma hora que você tem que fechar a coisa você tem que fazer só pode ser sei lá chega uma hora que você tem que fazer o pedido de casamento ou o pedido de namoro não dá as vezes aquela pessoa fica gerando valor 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 e não fecha a venda então você tem que aprender a fechar a venda no digital se você fechar antes demais antes cedo demais não funciona mas se você fechar tarde demais é ruim então tipo vamos supor que a metáfora seja casamento as vezes a mulher meu será que ele não vai me pedir de casamento logo já deu entendeu agora se ele chegar aqui qualquer pessoa pedir ela em casamento na hora esse casal fica ali vai escutar mas timing é importante então você tem que desenvolver o músculo de fechar e na hora de fechar na hora de vender é na hora de vender na hora de gerar valor é na hora de gerar valor mas uma dica assim pra quem quer fechar pra quem quer trabalhar essa parte porque realmente você falou uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldade nessa hora de vender uma coisa o maior erro das pessoas é que elas tem a área onde elas são muito boas as vezes você tem um youtuber que é muito boa em criar conteúdo as vezes você tem um nutricionista que é muito bom em emagrecer pessoas em dar um método pra que as pessoas se emagreçam então todo mundo tem uma área onde ele é um nível 4 avançado na sua vida e as vezes as pessoas esperam que quando elas vão aprender a vender aprender o negócio digital elas querem começar nesse nível 4 vou te dar um exemplo tá eu era um nível alto vou chamar de nível 4 no banco onde eu trabalhava eram 10 anos de banco de investimento quando eu fui ser empreendedor a minha expectativa era que eu começasse com um nível bom afinal eu já era um cara que tinha atingido mas o fato de você ser nível 4 em outras áreas da sua vida não quer dizer que você vai começar com um nível 4 nessa área qual foi a maior falha que você já cometeu até hoje na sua vida? uma das grandes e o aprendizado que eu acho mais bacana é quando a gente erra e aprende inclusive os maiores medos eu acredito que um dos maiores medos de qualquer ser humano que está sentado nesse café que a gente está fazendo aqui eu acredito é o medo de errar a gente tem muito medo de errar mas também a gente tem medo de ser rejeitado as vezes como criança pelos pais, pelas mães, pelas avós, pelos filhos, pelos fãs eu acho que é uma das minhas maiores falhas é muito louco né? porque você me tem como uma referência você fala ah Eric, você pra mim é uma referência de marketing digital as vezes eu não me perdoo por isso uma das minhas maiores falhas foi ter enxergado tendências grandes tarde demais tarde demais não, mais tarde deixa eu te dar um exemplo o Facebook no começo distribuía todos os posts que a gente postava para todos os fãs e eu não vi o Facebook como uma boa coisa no começo então você não aproveita ela não aproveitei a primeira onda de distribuição então pessoas que fizeram milhões milhões de fãs no Facebook sem custo algum hoje em dia eu tenho milhões de fãs no Facebook mas eu construí depois que a coisa já não estava boa que o terreno já não estava tão perto eu demorei demais para ver e claro com o skill que eu acabei fazendo eu sobrevivo muito bem nisso hoje eu sobrevivo eu crio cresço meu canal do Facebook mas eu perdi o timing assim o timing cara o YouTube já pensou se a gente tivesse começado o YouTube em 2005 ou 2011 exatamente exatamente a gente fazia eu já estava bem total só que eu assim eu vi eu estava na posição de começar mas eu perdi o timing grande a gente falha perdi o timing no Facebook eu te digo o seguinte um dia eu estava falando com o Flávio a gente estava enfim lidando falando algumas coisas e o Flávio Augusto Flávio Augusto Geração de Valor falou assim velho te dá uma dica eu tinha entrado no Face naquela época já tardiamente ele falou assim cara entra no Insta porque o Insta com uma fração dos meus seguidores no Face está crescendo e dá muito mais engajamento afinal ele ainda está distribuindo os posts para todo mundo pergunta se eu entrei eu não vi eu não consegui entender como é que o Insta podia ajudar a minha audiência a minha audiência hoje em dia eu consegui através dos vídeos curtos mas eu não vi perdi o timing também Érico obrigada pela entrevista admiro muito o seu trabalho você é uma referência com certeza hoje é a maior referência que tem né no marketing digital uma pessoa muito respeitada que construiu com muito trabalho né você chegou onde você chegou a gente estava conversando isso até antes da entrevista como né a gente vê o sucesso da pessoa e não vê tudo que a pessoa teve que abdicar lutar ter resiliência então acho que são super exemplo de tudo isso obrigada certeza que você que está assistindo aí amou esse vídeo então curte compartilha marca teu amigo entra no canal do Érico você vai aprender muito eu sempre trago o que entende da área quando eu não entendo muito então por isso que eu trouxe o Érico gente para ele contar tudo e melhor jeito de aprender mais ainda sobre marketing digital é seguir o Érico vou deixar aqui o Instagram dele o canal dele você entra lá acompanha ele está todo dia produzindo conteúdo novo no Face no Insta no Youtube então vai lá que eu tenho certeza que você vai adorar um beijo e a gente se vê no próximo vídeo vamos lá vamos lá